Pois é, só que alguns dias depois da festa, de toda a celebração dos cariocas e dos políticos, o Rio de Janeiro voltou a se tornar uma praça de guerra. Nos últimos conflitos entre traficantes e a polícia, um helicóptero foi derrubado, matando três policiais. No jornal, fotos que revelam o descontrole da situação. O Rio continua refém do crime organizado. E será que a cidade vai mudar de verdade até 2016? Essa é a pergunta que não quer calar. Se depender da alegria do grupo Caraivana, tudo vai ser diferente e melhor. Eu sou de Brasília. Juninho Billy Joe. Sou de Caraíba, Bahia. Eu sou aqui de São Paulo. Sou do Rio de Janeiro. Sou do Du Maia. Sou de Brasília. Eu sou o Douglas Lora. Sou aqui de São Paulo. O Caraivana foi escolhido para levar o nome do Brasil para Copenhagen, na Dinamarca. E como representante da nossa melhor música, o grupo fez o mundo sambar, principalmente quando fomos escolhidos para as Olimpíadas de 2016. E como dizia Jackson do Pandeiro, eles misturaram o Rio com o Copenhagen. Chiclete eles misturaram com banana e lá fora só deu Brasil. O nome Caraivana vem de Caraíba, que faz referência a uma cidade, um lugarejo no sul da Bahia. E de Caravana, por sermos de quatro cidades diferentes. Quando a gente se junta, é mais ou menos o que o Brasil é na sua essência, né? A mistura de culturas e ritmos e raças. Recebemos o convite de representar a música brasileira, de mostrar a música brasileira lá do outro lado, né? Foi muito emocionante participar e ver isso acontecendo de perto, né? Essa escolha. E, de certa forma, a gente também se sentir colaborando de alguma forma, né? Levando a música brasileira para lá. E, de certa forma, a gente também se sentir colaborando de alguma forma, né?